Dieta para tratar a compulsão alimentar. Será que ela existe? Será que ela tem que ser restritiva? Será que ela tem que ser pouco restritiva? Como que funciona? Nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo sobre uma estratégia que a ciência vai mostrando que é ideal para a compulsão alimentar. Além disso, a gente vai responder a pergunta se dietas restritivas como low carb, cetogênica ou comida de verdade, valeu, dentre outras, acabam criando a compulsão. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Guilherme. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considere deixar o seu like, se inscrever. Se não é a primeira vez, deixe o seu like também, ative o sino, deixe um comentário, me fala se você tem compulsão, enfim. Manda os sinais para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, para que você continue recebendo os nossos conteúdos aí, que estão sendo publicados gratuitamente todas as semanas. Vamos lá, vamos entender primeiro aqui qual que é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo não é diagnosticar a compulsão alimentar, não é falar qual que tem que ser a frequência dos episódios e tudo mais. Existe uma literatura científica robusta para isso e a gente pode falar disso no futuro. Para isso, você tem que me falar que você tem interesse, né? Então, manda um comentário aqui dizendo, ah, eu quero saber mais sobre compulsão, eu acho que eu tenho compulsão, como que eu faço para saber e tudo mais. Manda aí um comentário, porque dependendo do interesse de vocês, a gente fala mais sobre o assunto. Então, o objetivo é mostrar para vocês o que um estudo científico demonstrou em termos de compulsão alimentar, quais resultados ele observou e como você pode melhorar isso na sua vida. Então, vamos ver qual que é o estudo em questão. O estudo em questão é esse aqui na tela, que tem o seguinte nome. Tratando o binge eating, que seria a compulsão alimentar periódica, e os sintomas de vício em comida com dietas de baixo carboidrato e cetogênicas. Uma série de casos. Esse é um estudo que foi publicado aqui no Jornal das Desordens Alimentares em 2020. Então, ele é recente, ele é bom, novo, fresquinho e é uma série de casos. Quer dizer que eles usaram os experimentos, o desenho dele foi relatar vários casos de pacientes, não foi um experimento. A gente já vai ver os prós e os contras desse tipo de estudo também. Mas, o objetivo dele foi justamente contar o que está acontecendo dentro de um ambiente científico propício para esse estudo com as pessoas que estão sendo tratadas com isso. Então, os autores começam falando que os pacientes, muitas vezes obesos ou com sobrepeso, que tem esses sintomas, esses sinais de compulsão alimentar, muitas vezes querem perder peso, mas essa compulsão acaba atrapalhando, tá? E eles mencionam também que, enquanto alguns estudos, algumas evidências indicam que a restrição excessiva pode aumentar a compulsão, outros estudos mostram o contrário. Mostram que algum tipo de dieta mais restrita, mais bem pensada nessa restrição, pode diminuir os sintomas de compulsão. E falam, vamos investigar então com uma estratégia que é muito forte e poderosa, que é uma estratégia cetogênica e de baixos carboidratos. Então, o que que eles fizeram? Pegaram três pacientes com idade de 34 anos, 53 anos e 63 anos. Então, tem aí várias faixas etárias, né? Inclusive, depois dos 50, depois dos 60, que eram obesos, tá? Tinha um IMC médio de 43,5, eles estavam bastante acima do peso. Vou dar um número aqui médio para ajudar a ilustrar o que que é esse IMC 43,5. Imagina uma pessoa de 1,60m. É como se ela tivesse mais ou menos 111kg. É bastante acima do peso. E que estavam aí lutando para perder peso e tinham esses sinais e sintomas de compulsão alimentar. Mandaram essas pessoas seguirem uma dieta cetogênica que também era controlada em calorias. Tinha 1.200 calorias por dia, com 10% delas vindas dos carboidratos, 30% da proteína, uma proporção boa, uma proporção legal. A gente ensina a fazer dietas assim ou até mais, proteicas, né? Com essa base proteica boa no nosso programa Cardápio Tanquinho. E o restante das calorias, 60% vindas da gordura, que seguiram por 6, 7 meses. O que que os pesquisadores observaram? Primeiro, essas três pessoas conseguiram seguir. Elas não tiveram efeito colateral, não tiveram problemas. Talvez por estarem sendo orientadas, né? Isso faz diferença. Às vezes a gente vê umas pessoas que estão fazendo cetogênica, faz tudo na louca. E tem um monte de efeito colateral, dor de cabeça, fadiga, falta de energia que não melhora muito, né? E nossos alunos não têm isso, porque tem um passo a passo certinho para seguir. Enfim, fizeram isso direitinho. E tem alguns questionários, algumas métricas que são usadas na ciência para metrificar, para quantificar quanto que você tem aí de sintomas de compulsão alimentar. E elas melhoraram os índices nessas métricas. Além disso, o que aconteceu com o peso delas? Todas elas perderam de 10 a mais de 20% do peso corporal nesses 6 meses. Então imagina que é aquele caso que eu falei de uma pessoa de 111 quilos. Ela perdeu entre 11 e 23 quilos em 6 meses. Nada mal, não é mesmo? Você fazer uma dieta que diminui sua compulsão alimentar e que te ajuda a perder de 10 a mais de 20 quilos em 6 meses. Foi isso que foi observado. Tá, mas o que aconteceu depois do fim do estudo, né? O que foi verificado? Foi verificada essa conclusão bem legal. Que os participantes reportaram a manutenção dos ganhos obtidos no tratamento. Ou seja, em relação ao peso, ao comer compulsivo e ao vício em comida, aos sintomas do vício em comida. Até 9 a 17 meses depois da iniciação e continuaram mantendo a dieta. Então o que a gente pode observar daí? Você usou essa estratégia, você emagreceu com ela, não engordou de novo, não recuperou a compulsão alimentar. E por quê? Porque eles mantiveram a adesão a ela, tá? É importante notar que isso não está escrito no estudo, mas é uma coisa que a gente sabe pela nossa experiência prática e com nossos milhares de alunos, que se você, e até o bom senso fala, né? Se você começa uma estratégia, melhora a sua saúde, melhora seus marcadores sanguíneos, melhora o seu vício em compulsão alimentar, melhora um monte de coisa. Sua relação com o alimento, o seu peso diminui, suas medidas diminuem, você volta a acabar em roupas antigas e se sente bem. E aí você para de fazer isso, volta a fazer tudo o que você fazia antes, você vai voltar a ter os sintomas, o peso, a saúde, a relação ruim com a comida que você tinha antes. Não é um milagre. É justamente como um banho, pra ele funcionar, pra você ficar cheirosinha e sempre se sentindo bem, fresquinha, cheirosinha, todos os dias, você tem que tomar continuamente o banho, não é uma coisa que você faz uma vez e abandona depois. Então, é importante notar, todos os ganhos, resultados, etc, não tem efeito sanfona, não tem volta da compulsão, se você se mantiver fazendo o tratamento proposto, que no caso é uma dieta low carb cetogênica. Como que você faz uma do melhor jeito? O que eu conheço, o melhor jeito que eu conheço, a gente ensina no cardápio tanquinho 2.0, tem o link pra ele aqui na descrição. E o cardápio tanquinho joga resultados como esse daqui, por exemplo, a Lucy, que passou no endocrinologista e só teve elogios, tá emagrecendo e perdendo a medida sem parar, sem restrição, só com low carb já de intermitente. Depois de 14 meses, perdeu 14 quilos, perdeu quase 1 metro e meio de medidas na horizontal e falou, né, que a gente é incrível, obrigado, que a gente dá um estímulo, as receitas, pra quem tem um pouco de boa vontade pra se cuidar e se realizar, excelente. A Rayane mencionou que o treinamento é realmente excelente, se adaptou bem com a dieta e em um ano e meio ela eliminou 19 quilos. E ela falou, né, o treinamento ajuda mesmo a sabermos a cuidar melhor do nosso corpo e explorar a infinidade de receitas com comida de verdade que existem. Então é legal que tem receitinhas gostosas, tá? Você não vai ficar presa no peito de frango sem sal com umas folhas de alface e tomando só água. Não é isso, você vai aprender a ter uma coisa realmente sustentável. Se não pudesse pra fazer, se não fosse sustentável, se não fosse gostosa, nem eu, nem eu vou, nem nossos alunos íamos conseguir seguir esse estilo alimentar por anos e anos a fio. E a Thaís menciona que perdeu 20 quilos fazendo cardápio tanquinho durante um ano. E perguntei qual foi a maior surpresa no processo e ela falou, descobri que a alimentação que eu tinha nunca me faria falta. Então você percebe que depois que você se acostuma, depois que você consegue fazer esse tipo de mudança, aí você não sente mais falta do que você tinha antigamente. As primeiras semanas são as mais difíceis e ainda mais vontade, até vontade de doces. Eu falei sobre isso em outro vídeo. Depois vou deixar um cartãozinho aqui ou então comenta aqui, vídeo da vontade de doces que eu mando pra você. Mas depois disso fica uma maravilha. E foi isso que a Amanda falou pra gente. Olha o depoimento dela. Sou a Amanda, participei do treinamento de montagem inteligente de cardápio pra low carb e cetogênica do Sr. Tanquinho, ou seja, o cardápio tanquinho, e o mundo novo se abriu pra mim. Consegui me adaptar muito fácil a esse novo estilo de vida, graças ao treinamento. Depois de duas semanas eu já não tenho vontade de comer porcaria toda hora e não tenho essa necessidade desesperadora de dormir depois do almoço. Sempre fico muito impressionada com a didática do Guilherme e do Rony. Eles arrasam muito. Recomendo além do treinamento, os podcasts gratuitos. Ouço episódios aleatórios todos os dias enquanto passei o meu cachorro, lavo a louça, etc. Aprendo demais. Obrigada. Um grande abraço pro Sr. Tanquinho. A gente tem um canal só com podcast, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Então me pede, ah, o canal dos podcasts. Tem um monte de entrevistas com médicos e profissionais de saúde que você pode desfrutar gratuitamente. O treinamento cardápio tanquinho é pago, apesar de ser bem barato, perto do que ele entrega uma transformação total de vida. E vou falar mais dele depois. Tem o link na descrição também. Mas os podcasts são totalmente grátis. Complementam bem o treinamento também. E por fim, o depoimento do Felipe vai bem na linha do que a gente observou no estudo científico. Ele mencionou, um mês de cetogênica diminuiu bastante minha compulsão alimentar, me liberei de comer carbo a partir do carnaval, me sinto muito tranquilo com relação à alimentação. Cetogênica me garante saciedade por muito tempo. É super legal ver isso, né? O que o estudo mostrou, documentando de maneira científica o caso de três pessoas, a gente já viu com mais de três, com mais de trinta, com mais de trezentas pessoas que são alunos nossos. É o que a gente recebe nos e-mails, nos comentários no Instagram, com algum comentário no YouTube também. Enfim, a gente observa isso na prática acontecendo com as pessoas. E se você tem compulsão alimentar, se você sente descontrole com relação à comida, se você gostaria de melhorar a sua saúde e até perder o excesso de peso se você tiver peso ou perder, porque tem pessoas que não têm muito peso para perder, pedem só um, dois quilinhos, mas a relação com a comida melhora, os exames melhoram. Tudo isso, convido você a conhecer o cardápio Tanquinho 2.0. a essa versão 2.0, porque ele foi totalmente reformulado e regravado nos últimos meses, e ele está ainda mais objetivo, mais direto ao ponto, ajudando você a ter os resultados que você busca. Tenho várias aulas extras lá com profissionais também, materiais de apoio, um cardápio exemplo para você seguir, uma lista de alimentos, uma centena de receitas, resumo em PDF para você consultar rapidinho, sem ter que rever as aulas. Enfim, é muita, muita coisa com o único objetivo, colocar você e o controle do seu corpo. E para fechar esse vídeo, vamos nas conclusões do estudo que a gente começou falando, abordando aqui no vídeo de hoje. As conclusões são as seguintes. Embora a ausência de casos de controle impeça conclusões, comparando justamente a dieta cetogênica com outras formas de restrição, Esse é o primeiro relato que demonstra a possibilidade de prescrever uma dieta cetogênica para pacientes com obesidade que tem os sintomas de vício de comida e de compulsão alimentar. Aí eles falam que precisa de mais pesquisa para reproduzir ainda mais os efeitos em ensaios clínicos randomizados, né? Além de explorar potenciais etiologias, né? As possíveis manifestações aí. Então, no vídeo de hoje é isso. Dieta cetogênica e low carb podem ajudar com a compulsão alimentar. Algumas pessoas que nunca estudaram pelo visto na vida falam que não. Muita restrição vai causar compulsão, mas não existe relato sobre isso na literatura científica, tá? E o que a gente vê nos nossos alunos e está começando a ver a despontar. Na ciência, é muito pelo contrário. Dieta cetogênica e low carb. Desde que bem feitas, tá? Você não adianta só comer menos cargos. Tem que fazer certinho. Você vai ter um resultado muito melhor na sua relação com a alimentação. Vai perder peso, vai melhorar a saúde, controlar a pressão sanguínea, diminuir os triglicérides e muito, muito mais. É uma alimentação fantástica, por isso que eu não abro mão de segui-la já há mais de nove anos e convido você a entrar para esse nosso mundo também. Toca no primeiro link para entrar no cardápio tanquinho 2.0. A gente vai estar te esperando de braços abertos lá dentro. Aqui na tela, vamos deixar mais um vídeo aqui para você. Quem quiser saber mais sobre a questão do fim da vontade de doces, né? Também explica um estudo como você pode melhorar. E uma foto mini do Rony para você se inscrever no canal e ativar o sininho se ainda não fez isso. Tem vídeo novo toda semana com receitas, informações, estudos. Tudo para deixar você no controle do seu corpo. Vamos adorar ter você aqui com a gente e mais ainda na área de alunos do cardápio tanquinho. Um forte abraço.